Soberano e Eterno Deus, graças nós te damos por mais um dia. E agora nós te pedimos, tem misericórdia Senhor de nós. Faz Senhor retroceder aqueles que nos perseguem, aqueles que se levantam contra nós. Lança-os por terra. Que as nações se precipitem na cova que abriram. Na rede que ocultaram para nós. Que os pés daqueles que fizeram fiquem presos. E que o nome do Senhor seja conhecido e notado por onde nós passarmos. É a nossa oração essa noite em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.